O suspeito Jairo Lopes, de 42 anos, que usava nome falso de Adalton, foi preso na manhã desta quarta-feira. O crime ocorreu em Buenópolis, na região central do estado. Na Delegacia de Polícia Civil de Curvelo, para onde o criminoso foi levado, procurado desde a última quinta-feira, dia 2 de junho, quando o corpo de Rayane Aparecida Cândida Costa, de 10 anos, foi achado sem o coração. Aqui na porta da Delegacia Regional de Curvelo, as pessoas clamam por justiça. A população está indignada diante de tudo isso que aconteceu. Jairo Lopes matou, violentou uma criança de 10 anos de idade, perfurou o estômago e ainda retirou o coração. Durante a entrevista coletiva que aconteceu na tarde de hoje, o delegado de Buenópolis responsável pelo caso, Vitor Amaro, deu mais detalhes do crime. Bom, inicialmente ele negou todos os fatos, mas dada a fineza da investigação, o critério, toda a apuração foi milimetricamente tudo calculado, ele se viu numa situação onde ele não conseguiu sair. Inclusive, alguns detalhes da situação macabra que foi o homicídio, a gente está conseguindo extrair isso dele. O que ele adiantou para pedir isso? Bom, ele adiantou que era inicialmente por dinheiro, ele tinha uma notícia de que havia muito dinheiro na casa e ele pegou a menina como se fosse chantagear a família para pegar dinheiro. Visto que a menina não estava na posse de dinheiro e nem o pai, ele, perdão, confessa que executou todo o crime. Ele estrangulou a menina inicialmente, com ela ainda agonizando, porque ela não tinha perdido totalmente a vida, mas já havia sido enforcada. Ele pegou a estuprou, depois dos estupros, ele com a faca pegou e abriu o peito dela e assumiu também que retirou o coração dela. Ele falou por que ele tirou esse coração? Qual foi o objetivo dele de fazer isso? Agora, no momento, ele está um pouco confuso, porque a população lá de Dolabella o agrediu, então ele alega estar um pouco confuso. Inicialmente, ele fala que foi para fazer como se fosse uma simpatia para chuva no local. Como se fosse um ritual de magia negra? Isso, exatamente. Ele indica todos os sinais de magia negra, principalmente por causa de uma tatuagem que ele tem nas costas. E ele demonstrou algum tipo de arrependimento diante de um crime bárbaro como esse? Foi isso que a gente conseguiu a confissão dele, foi essa sensibilização dele. Principalmente demonstrar que, a partir de agora que ele está conosco, ele não seria mais tratado da maneira que a população lá o tratou. Ele seria tratado simplesmente como um outro cidadão qualquer. Seria respeitado seus direitos e ele teria o direito de se defender. Ele não estaria aqui para ser julgado, ele estaria aqui para esclarecer um crime. Então, a partir disso, ele abaixou a cabeça, começou a chorar, falou que se arrepende e começou a contar o caso para nós. E a gente está escutando até agora. E de qual quantia seria essa? Ele falou que é por causa de dinheiro. Que quantia seria essa? Inicialmente, não há um valor. Mas eu acredito que ele queria algum dinheiro da família. Ele conhecia a menina? Inicialmente, ele fala que não. Porque qual foi a metodologia de investigação? A gente pegou e deixou o primeiro interrogatório que ele falasse tudo o que ele queria. Se ele estava mentindo ou não, se a gente sabia que ele estava mentindo ou não, a gente deixou ele falar. Encerramos o interrogatório e iniciamos as contraditas dele. Quando a gente começou a contradizê-lo, foi aí que ele começou a falar. Em que momento que ele se contradiz? Eles contradizem vários fatos. Por exemplo, na quarta-feira, que a menina foi arrebatada, ele fala que ele foi trabalhar e nós entrevistamos a pessoa possível que ele poderia ter trabalhado. Ele não trabalhou. Mas na quinta-feira, a esposa dele saiu de casa e voltou junto com ele. Isso após ele ter cometido o crime. Ele fala que a esposa dele o tempo todo estava lá. Ele não consegue explicar o fato da bota dele ter uma gotícula de sangue. Não explica a presença de sangue na faca. Então é uma série de pequenos detalhes que a gente conseguiu, graças à investigação, apurar. E ele não teve saída a não ser confessar o tempo. E quais eram os próximos passos do trabalho na sala de água? Algumas situações, eu peço a permissão de manter em sigilo, tendo em vista que pode prejudicar as investigações. Agora, exatamente agora, nós vamos levá-lo ao local, porque a gente quer o coração da menina. Ele guardou o coração? Possivelmente sim. Aonde? Perto da casa da própria menina. Então, nós... Diz ele que enterrou. Então, possivelmente, está em decomposição. A gente vai achar só algum material. Por isso que nós já estamos levando, inclusive, a perícia junto. Então, algumas situações ainda, ele está muito confuso. Então, nós vamos levá-lo, vamos medicá-lo, vamos alimentá-lo, hidratá-lo, como qualquer outro cidadão. E vamos pegar e tentar tirar essa confusão mental dele, para que ele esclareça os fatos de uma maneira mais concisa. Você pegou o depoimento dele. Como que o senhor descreveria a personalidade dele? Olha, é complicado eu falar de uma personalidade, porque eu não tenho o preparo técnico para isso. Mas, eu poderia falar para você que é uma pessoa fria, embora ele tenha chorado, ele não demonstrou em nenhum momento algum arrependimento. Embora tenha falado, você vê nas expressões dele que ele não demonstra arrependimento. O que mais? Ele pega, dentro das versões dele, tudo que você procura justificar os atos dele. Ele sempre justifica com situações fúteis, ou seja, não há qualquer justificativa em relação a isso. Então, eu acho que assemelha-se muito a algum tipo de doença mental ou psicopatia. E a gente está com a investigação de ser ele componente ou participante de alguma seita religiosa, de cunho macabro, enfim. Ele já será conduzido para o presídio de Curbelo ou vai para a comarca de Montes Claros, já que ele é por agir de lá? Na verdade, é o seguinte, tem um mandado de prisão em aberto para ele, do qual é de boca e uva. Ok? Esse mandado de prisão é em decorrência de homicídios, dois homicídios, inclusive ele confessou lá embaixo para nós dois homicídios, os dois estupros das crianças e os roubos. Tem um caso em boca e uva semelhante que está por apurar, que teve um caso semelhante, inclusive eu tive notícia, de que houve uma criança estuprada, morta e sem coração. Então, possivelmente, pode ter uma correlação com isso. Voltando à sua pergunta, ele tem um mandado de prisão e, teoricamente, caso até o final da entrevista dele eu entenda que haja prisão em flagrante, esse flagrante será feito na comarca de Buenópolis. Entretanto, por questões de segurança dele, da própria população carcerária, ele vai ser conduzido para Ribeirão das Neves e vai ficar à disposição da polícia civil lá. Jairo Lopes informou à imprensa que não queria ter feito isso, mas que aconteceu. Ainda diz que não teria nem como explicar o motivo e que pedia desculpas, mas que ninguém o perdoaria. Jairo Lopes, suspeito de ter cometido esse crime bárbaro em Buenópolis, foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil hoje. Você fez isso, Jairo? A cabeça fraca no momento do crime? Você se arrepende por isso? E qual poderia ser o motivo de tanta crueldade? Por que você arrancou o coração dessa menina, Jairo? Eu não tenho o que falar. Você não tem o que falar por quê? Quem bateu em você? Ninguém. Hum? Ninguém. Por que você estava fugindo, Jairo? Teria sido um ritual de magia negra? Não, senhora. Não teria sido. Por que você arrancou o coração dela, então? Não sei. Você tem noção do que você fez? Você tem noção do tamanho da gravidade disso? Você já viu lá fora tanta gente que quer agora te ver ali fora? Você tem noção? Por que você fez isso com o coração da menina? Fala alguma coisa. Você tem oportunidade. Eu não queria ter feito isso, não, mas... Você não queria ter feito, mas fez. Por que você fez isso? Era por causa de dinheiro? Não, não, não. Você esqueceu por que você fez isso? Tem que ter um motivo, você concorda? A gente está te dando a oportunidade de explicar o que aconteceu. É, você dá a sua atenção. É, o que aconteceu, ela morreu, né? Você não quer tentar explicar para aliviar a sua barra na cadeia? Porque o bicho vai pegar lá para o seu lado. Isso é uma coisa que... Não tem nem como não a gente falar, não, porque... É uma coisa que... Por mais que a gente falar, as pessoas não acreditam na gente, né? Matar uma criança, né? Você já fez isso antes? Não. Mas tem outros homicídios? Tem. O que você explicaria que as pessoas não acreditariam no seu? O que você tem para falar? Você acha que ninguém vai acreditar? Vai falar o motivo por que eu matei a menina, né? O que foi? Qual foi? Não tem como falar, não. Ninguém vai acreditar nisso. Mas você era vizinho da vítima e já conhecia a criança? Eu morava perto. É? Então você acompanhava a rotina dela? Não. Pode falar. Duas vezes só que falar, nós vamos registrar aqui. Mesmo se o pessoal não acreditar. Por que você acha que a pessoa não vai acreditar? É para aliviar você. Difícil, né? Acreditar. Então fala. Mas o que aconteceu? Aconteceu que... Nesse dia todo aí... Aconteceu que esse dia aí já nós matamos ela. Por quê? Quem matou a menina? É eu. Por quê? Só fala por quê, Jair? Hã? Só fala por quê. Ninguém sabe, né, irmão? Você conhecia ela? Você conhecia ela? Não, as duas vezes só. Você gostava da família dela? Você tinha contato com a família dela? Sim, eu conversava com o pai. Não tem como não arrepender, não, né? Como é que você acha que o pai dela está agora? Você conhecia ele? Você pede... Se você pudesse falar alguma coisa para a família, o que você falaria? Para a família. Pessoal, vamos lá. Eu derei a desculpa e tudo, mas... Ninguém perdoa, não. Ah, meu Deus! Muitos moradores de Curvelo, durante todo o dia indignados, acompanharam os trabalhos na porta da delegacia regional. Eles clamavam por justiça. Ainda segundo a polícia civil, Lopes contou que enterrou o coração da menina perto da casa dela. Ele disse ter cometido o crime porque ficou sabendo que a família da vítima teria dinheiro. O suspeito disse que saiu com a menina a princípio para fazer uma chantagem com a família, porém ele estrangulou Rayane e estuprou a menina, pegou uma faca e arrancou o coração dela. A polícia acredita que ele poderia ter retirado o órgão para um ritual de magia negra. A reconstituição do crime está prevista para a próxima semana. Jário será conduzido para o presídio de Curvelo e depois para Ribeirão das Neves. Com informações de Curvelo, Carla Araújo, da Rádio Centro Minas.